A Bíblia diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, versículo 3. Janeiro é o mês onde fazemos planos que teremos um ano diferente. Mas muitos não conseguem seus objetivos, simplesmente porque ignoram a consagração a Deus de seus planos. Este ano, você fará diferente. Antes de colocar seus planos em prática, fará uma anotação daquilo que você realizará durante este ano. Esta campanha de 12 dias comigo, orando para que seus planos sejam bem-sucedidos. O pastor Gilvão Marques unirá a fé dele com a sua e determinará, em nome de Jesus, 12 meses de vitória na sua vida. Junte-se a nós, faça seu propósito e não quebre o pacto. 12 dias de clamor por 12 meses de vitória. Depois desta campanha, Deus te dará sabedoria e abrirá a sua visão espiritual.